A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nem sempre as coisas são como parecem ser Deixe-me vingar, Deus! Mas os miracles malignos... Logo você não vai ter mais ninguém que mexe Logo, não vai ter nada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL